Certificado de garantia, cartão de crédito Unibanco, eu estou lendo, garantia 4. Acesso gratuito à internet, mesmo que o associado seja cliente de outro banco. É isso, internet grátis. E se o associado possuir o e-card Unibanco, o único cartão de crédito exclusivo para a internet, garantimos que qualquer problema o Unibanco cobre, na mosca. Breve a garantia 5, eu garanto. Ou melhor, o certificado garante. Cartão de crédito com certificado. Unibanco é o único banco que garante.